Hoje nós temos um momento especial onde nós associaremos a palestra e ao almoço a inauguração dos quadros dos presidentes de gestões anteriores. E é uma imensa satisfação poder fazê-lo. Nessa oportunidade também eu gostaria de anunciar alguns convidados dos nossos acadêmicos. A nossa tertúlia é uma tertúlia que não se restringe aos membros da nossa academia apenas, mas aos membros da nossa academia e seus amigos, os convidados dos acadêmicos. E, portanto, é uma enorme satisfação apresentar hoje aqui os colegas que eu peço que se levantem ao serem nominados, de tal forma que possamos conhecê-los. O Nicandro Figueiredo, por favor, Nicandro Figueiredo. Caio Regis. A Dagmar Adriolo. O Nilceu Michalani, filho de nosso querido Jorge Michalani. Dirk Kirchhoff. Dirk, muito bom tê-lo conosco. Paulo Augusto Lima Pontes. Paulinho, prazer tê-lo aqui. E Flávio Falopa. Nós temos hoje a presença de Marcelo de Paiva, que é assessor técnico do Ministério da Saúde. Aqui representando o nosso ministro da Saúde, querido amigo Luiz Henrique Mandetta. Nessa oportunidade nós também temos a irmã da nossa querida confrade, a presidente da Academia de Medicina de São Paulo, Luzia Fumagalli. Por favor. E seus amigos Eliana, Novais Oliva e Neuza Girardi. Muitíssimo obrigado. Muito bom. Então eu acho que nós podemos começar a nossa reunião com a inauguração dos quadros dos nossos presidentes de gestões anteriores. Eu gostaria de pedir para a Luzia Fumagalli e para o meu caríssimo José Roberto Baratela, para que viéssemos aqui à frente para descerrarmos esse quadro, que depois será levado à galeria dos presidentes da Academia de Medicina de São Paulo. Um minutinho só. Daqui a pouquinho. Um minutinho. Eu vou pedir para a Marilene Mello falar em nome da nossa Ivone Capuano e para o José Roberto Baratela se manifestar logo a seguir. Por favor. Então, eu tive a alegria e a honra de conviver com a doutora Ivone Capuano por muitos anos. Primeiramente aqui na Academia de Medicina, que ela me convidou para ser a segunda secretária. Depois concorremos a uma reeleição. Perdemos honrosamente. E também no movimento Mulheres da Verdade, que é sediado no CIE, que a doutora Ivone era uma líder nata. Quer dizer, ela tinha a capacidade de aglutinar as pessoas. E todos os projetos que ela lançava, ela conseguia obter sucesso. Pensando sempre na qualidade de medicina, na melhor saúde aos pacientes e na mulher. Trabalhou muito sobre a violência da mulher, a favor da lei da Maria da Penha. E também no movimento Mulheres da Verdade, ela foi uma incansável trabalhadora e conseguiram aprovar a lei da ficha limpa. Então, ela teve uma atuação muito grande, tanto na política, como na saúde, como em tudo. Sempre alegre, sorridente. Tinha só um defeito, que a gente brigava, mas não adiantava nada. Ela tinha pressão alta, falava e a gente falava, você se internou, se tratou? Ah, deixa para lá, deixa para lá. Então, foi muito bom conviver com ela. E eu agradeço a irmã dela, que está cuidando dela muito carinhosamente. Ela está lúcida, mas perdeu a fala e perdeu o movimento da mão direita. E muito obrigada por ter vindo. E ficamos muito felizes de ver a foto dela. Obrigada. Obrigada. Roberto. Não precisa ser tão alto. Bom, Zé Luiz, boa tarde. Meus caros confreiras e confrades, boa tarde. É muito emocionante estar aqui inaugurando o retrato nosso aqui. Aliás, um bom retrato, porque eu até tenho alguns cabelos pretos ali. Mas eu só tenho a agradecer a todos os confrades que nos apoiaram nesses anos de mandato, aos meus companheiros de diretoria, e desejar ao Zé Luiz e aos companheiros da diretoria dele que tenham uma profícua gestão. Muito obrigado. Obrigado. Bom, quando nós nos reunimos para discutir qual seria o programa das tertúlias seguintes, um assunto despertou o entusiasmo de todos nós. É o assunto que vai ser discutido hoje, que é a saúde indígena. E os programas de saúde indígena, particularmente o programa de saúde indígena do Xingu, há tantos anos, há décadas, desenvolvido por colegas da Escola Paulista de Medicina. Eu vou contar uma historinha que eu acabei de compartilhar com o Paulo. Há alguns poucos anos, nós tivemos a oportunidade de fazer parte de um Quarup. O Quarup é uma homenagem que as nações indígenas fazem a um líder importante, alguém que tenha muito contribuído com eles. e aquele Quarup foi dedicado ao professor Baruzzi. O professor Baruzzi foi um professor querido nosso da Escola Paulista de Medicina, e a família tinha a possibilidade de convidar alguns amigos, alguns admiradores do professor, alguns alunos, e eu fui privilegiado por esse convite. E lá fiquei uns dois, três dias acompanhando aquela emocionante cerimônia. É uma cerimônia que é dedicada a membros das nações indígenas, não é uma cerimônia dedicada a nós, brancos. Mas o Baruzzi foi uma exceção, e facilmente entendido por que era a exceção. O Baruzzi acompanhou durante décadas os processos de contato do nosso mundo com as nações indígenas, e ele entendia que esse contato seria muito traumático, e isso representaria perdas imensas para essas populações. E trabalhou muito na atenção à saúde, particularmente nas questões das imunizações desses povos. E lá no meio da cerimônia, num momento bastante emocionante, que era a noite que se passa velando a imagem do homenageado, um dos líderes ali presentes compartilha com o Douglas, que é o nosso palestrante de hoje, que como era bom estar homenageando o Baruzzi, e diziam eles, se não fosse o professor Baruzzi, nós não estaríamos aqui, as nossas crianças não estariam aqui brincando conosco, e muito menos nós. Portanto, é muito bom, nós podemos homenageá-lo. E para quem conhece a evolução do Programa de Saúde Indígena, sabe muito bem que o Baruzzi deve ter partido tranquilo, porque conseguiu um substituto à sua altura. O Douglas vive, desde há muitas décadas também, a saúde indígena e o programa do Xingu. E o Douglas é a alma do Baruzzi. É muito bom saber que o programa está em muitíssimas boas mãos. em quatro mãos, o Douglas e da Sofia. Então, é muito bom tê-los aqui. Vocês são pessoas extremamente caras a nós. E o cacique virou para o Douglas naquela noite e disse, e nós vamos preparar um o Quarupi para você também, no que nós ficávamos brincando, sem pressa, sem pressa, sem pressa, sem pressa, muito bom, porque o Quarupi é só dedicado àqueles que faleceram. Douglas, imenso prazer tê-lo aqui, muito bom. Posso pegar esse negócio da mão? Eu falo com as mãos? Eu posso pegar esse negócio da mão? a gente acha que já fez de tudo na vida, nunca imaginei estar aqui com vocês, que é um prazer imenso, para falar do que acabou sendo o trabalho da minha vida. Então, eu queria agradecer muito esse convite, é um prazer muito grande estar aqui. E ver pessoas aqui, como o Paulo Pontes, que a gente viu lá no Xingu, quer dizer, eu não cheguei a ver a fase que mais foi o Xingu, mas estivemos juntos no Quarupi, inclusive. Por favor. Então, falar de saúde indígena e falar do Xingu é uma coisa que é um prazer muito grande. Mas é uma história muito comprida. então, eu trouxe aqui alguns momentos dessa história por meio de fotografias. E não pretendo me alongar muito, porque se deixar eu ficar falando aqui, eu sou capaz de entrar jantar adentro e quem sabe uma ceia e assim por diante. E tentando fazer também o recorte histórico. foi bom os alunos terem lembrado do Quarupi. Acho que o Quarupi é só dois não indígenas, eu vou chamar de brancos, embora não sejam só brancos os não indígenas, tiveram esta honraria. Um deles foi o Orlando Vilas Boas, que foi o grande responsável pela Parque do Xingu. E o outro foi o meu querido professor, mestre, Baruzzi. Então, e foi também um momento bacana de a gente se encontrar lá e prestar essa homenagem. Então, vamos lá. Onde que é esse negócio? Aqui. Então, assim, tudo começa em 1941. Nós estávamos, o mundo estava em guerra, Segunda Guerra Mundial, havia toda uma discussão sobre a ocupação dos espaços vitais, e aqui o Getúlio Vargas cria, então, a Marcha para o Oeste, que acabei de ver no livro, o Orlando tem um livro com esse nome, o último livro que ele escreveu, que é muito interessante, que é de 1941. Essa Marcha para o Oeste dizia assim que qual que era a ideia? Que é uma coisa nacionalista, vamos ocupar esses espaços vazios que tem no nosso país, onde tanta gente precisa de terra. E aqui, eu trouxe aqui esse tracejado, onde? É o caminho, saindo então de São Paulo, uma expedição que saiu a pé em Lombo de Mula, etc., de São Paulo, atravessando Goiás e adentrando ao Mato Grosso ali pelo rio Araguaia, que divide os estados, e depois a ideia era chegar até a Serra do Caximbo. A ideia era ocupar os espaços, abrir para a colonização e, ao mesmo tempo, montar bases de apoio para que se pudesse ter voos, havia um acordo no Brasil e Estados Unidos de voos Rio de Janeiro, nossa capital à época, a Miami. As organizações não tinham autonomia para atravessar essa imensidão. Então, esta expedição ia criando vilarejos, pontos de apoio, então, muito ligada à Força Aérea Brasileira. E os irmãos Vilas Boas, essa história também é muito conhecida, eram um espírito aventureiro muito grande e se candidataram. E, na realidade, a expedição não aceitava pessoas com uma maior escolaridade, como era o caso dos três. Um deles era contador, o Orlando, o outro tinha feito também o segundo grau, que, para a época, era um pessoal mateiro, gente que fosse poder entrar para o mato, enfrentar índio. Mas os três se disfarçaram. E tem até um filme recente do Calvamburgo, que mostra isso, botaram as roupas sujas, conseguiram ser aceitos e, rapidamente, alguns anos depois, passaram a liderar a expedição. No caminho, encontraram alguns índios. Primeiro, o Chavante. Do Chavante, eles fugiram, porque eram índios bravos, não havia contato. E, na sequência, encontram os índios Calapalo, que é um dos povos do Xingu. Já eram conhecidos, já se sabia que existiam índios naquela região, porque, no século XIX, um etnólogo alemão, o Karl von Steinen, havia feito duas viagens, uma em 84, 884, e 87, para esta região do Xingu. E descreveu com detalhes as etnias que ali existiam. Então, já se sabia da existência de índios ali. Quando eles chegam e vêm, os Calapalo são bem recebidos, foi um contato amistoso, e isso fez com que, o Orlando dizia assim, que foi uma paixão imediata. Quer dizer, nós temos que fazer alguma coisa aqui. E aí, eles fazem o que, hoje, os estudiosos chamam de uma nova fase do indigenismo do Brasil, que é o indigenismo chamado Vilas Boasiano. Pela primeira vez, se busca e luta para demarcar um território de um tamanho que possibilite aqueles povos que ali viviam viver ainda de acordo com seus usos e costumes. Tínhamos, sim, uma política integracionista. A ideia era que, mais cedo ou mais tarde, esses índios virariam cidadãos brasileiros. Então, por isso, se reservavam pequenos pedaços de terra. E a ideia era logo alfabetizá-los e encenar alguma profissão para as mulheres coisas domésticas, corte e costura. Eu vi isso até recentemente no Rio Negro. Os homens aprendiam a lavrar a terra, de uma forma até ingênua, como se não soubessem. Afinal das contas, haviam resistido, sobrevido tantos anos. Mas, pela primeira vez, o Parque do Xingu é um paradigma, porque ele muda essa coisa e se busca, então, fazer uma terra grande, demarcar uma grande área no estado de Mato Grosso, pegando as cabeceiras dos formatores do Rio Xingu, no sentido de conseguir que eles vivessem da sua forma tradicional e, paulatinamente, fossem absorvendo os sinais, entendendo como é que funciona a nossa sociedade para serem, de uma forma menos violenta, integrados a ela. E foi toda uma luta, construção de uma imagem dos índios alto-xinguanos que persiste até os dias de hoje. Quando você fala de índio no Brasil, você vê as fotos, a maioria das vezes, você vai ver fotos de índio do Alto Xingu, desta região, internacionalmente também, e uma aliança com os setores da sociedade civil, com intelectuais, com pesquisadores, com as Forças Armadas. Uma pessoa fundamental na criação do Parque do Xingu foi o Darcy Ribeiro, por exemplo. E conseguem criar o parque? O parque foi criado em 61 pelo Jânio Quadros. Alguns anos depois, e aí é o início, eu trouxe essa foto, que é uma foto de um jornal velho, é o do Estadão. É de 63, essa foto. Falando, uma reportagem que o doutor Oswaldo Monteiro de Barros tinha feito uma reunião na casa dele para contar as aventuras, das peripécias, o que tinha sido feito numa caravana médica que se dirigia ao Araguaia. Então, o doutor Oswaldo, ele organizou um grupo de pessoas, pessoas que dedicavam uma semana, dez dias, para ir até o Araguaia e levar assistência àquelas populações. Não necessariamente indígenas, muitos ribeirinhos, populações desassistidas. trabalhavam ali no Araguaia, que fica ao norte do estado do Mato Grosso e chegando até o sul do Pará. E o Baruzi contava que ele sempre se interessou por isso, ele ficou sabendo e se interessou e procurou o Oswaldo Monteiro de Barros. Olha, eu quero ir. E foi na primeira, em 64, junto com o Paulo Pontes, que me acabou de me dizer, eu perguntei se ele era acadêmico ou já era formado, era acadêmico na época, e foi uma primeira expedição. E essa expedição, então, fazia de tudo, fazia cirurgias, as histórias são fantásticas, dentro das condições que tinha cirurgia com lanterna, com vela, com o que fosse. E, na volta desta viagem, o avião da FAB, que é aquele DC-3, um Douglas DC-3, ele fez um pouso no Parque do Xingu, que havia sido criado há três anos, oficialmente. Esse pouso era para deixar um piloto, algumas coisas, ele estava voltando a São Paulo já, e aí, é uma história oral, então, ora é o Orlando, ora o Álvaro, que aparece na porta do avião, diz assim, tem algum médico a bordo? Estou com o índio doente. E o Baruzi estava a bordo, se prodificou, foi lá, viu, isso não era nada muito sério, ele nem lembrava direito do que era, e é uma mulher, enfim, mas aquilo foi uma coisa que, isso aqui existe, já havia todo um interesse por conta disso, um primeiro contato com o Vilas Boas, e resultou, no que eu costumo chamar, do encontro muito especial, que é o encontro do Baruzi com o Orlando, porque pega duas pessoas que tinham concepções excepcionais para a época, o sem camisa, porque lá no Xingu, a gente anda muito assim mesmo, quer dizer, é o traje oficial, o Orlando, esta frase que eu gosto muito, percebendo a vulnerabilidade daqueles povos, contando que via índios morrendo de sarampo, ou melhor, de coqueluche, etc, e de sarampo, houve uma epidemia de sarampo no final dos anos 50, que matou 114 pessoas em 30 dias no Altingu, a população inteira era de 600 pessoas, então um sexto da população foi a óbito em 30 dias, e o Orlando dizia, mesmo com o apoio da FAB, com os médicos da FAB, então ele passa a pensar, há que se ter uma estrutura assistencial de saúde para este pessoal, eles são muito vulneráveis, e o Baruzzi que dizia assim, o desafio não é chegar lá e montar uma estrutura baseada na medicina ocidental, na biomedicina, como é que a gente pode fazer isso, mas sem estragar o que eles têm, sem estragar a sua cultura, e sem estragar principalmente as suas crenças e a sua medicina, tradicional, que até hoje, em várias areias de indígenas que a gente anda, e no Xingu particularmente, é extremamente presente, e hoje sabemos que não se consegue fazer promoção de saúde, não se consegue melhorar a condição de saúde se a gente não articular, não entender esta medicina tradicional, e não fazer uma aliança muito forte com ela. Aqui umas informações informações sobre o parque, para quem não conhece. O parque fica aqui, como eu já disse, está ali, no norte do Mato Rosso, já pertinho do Pará. É uma extensão de 2,8 milhões de hectares, é uma grande extensão de terra. O bioma é um bioma interessantíssimo, porque ele junta, é uma transição entre o cerrado brasileiro, que é um bioma riquíssimo, e a floresta amazônica. E essas áreas de transição são extremamente biodiversas, porque tem espécies dos dois biomas compartilhando ali. Então, o Xingué é um lugar privilegiadíssimo em relação a essa questão do meio ambiente. E os índios haviam escolhido este lugar para morar. 14 etnias, a gente falava tribo antigamente, hoje a gente está trabalhando com o conceito de povo, de etnia, são 14 etnias e hoje 7.400 pessoas no censo do ano passado. É um pouquinho... E vocês veem as aldeias? Isso aqui tudo é aldeia, elas ficam próximas aos cursos d'água. Então, nós vamos ter aldeias ao longo do rio Xingu e dos seus principais formadores. O Xingu mesmo, ele começa aqui. Esses aqui são os formadores, o Kuluene, o Batuvi, o Ronuro, grandes rios que vão se juntando para formar o rio Xingu que depois vai correr, atravessar o estado do Pará inteiro e desembocar a margem direita do rio Amazonas, um dos principais afluentes à margem direita do Amazonas. Aqui estão um pouco das etnias. São todos esses grupos. É muito interessante essa diversidade. Nós temos representantes das famílias linguísticas principais do país, as quatro principais, que são os Aruac, os Macro-G, os Tupi e os Caribe. Há esta representação de povos dentro do Xingu. Aqui, vocês vão ver que são... Eu coloquei aqui. Falei 14 e são 17 aqui porque estes três estão agora numa outra região. Mais ao norte, os Metutiri, que são conhecidos como Caiapó, os Tapayuna, conhecidos como Beiço de Pau, um povo que quase se extinguiu, e os Panará, os Crenha Carori, que nós acompanhamos o projeto de Xingu desde o tempo do contato. Então, os Crenha Carori, depois de 20 anos dentro de Xingu, eles moravam numa região onde havia o traçado da rodovia Cuiabá-Santarém, na década de 70, feita pelo Batalhão de Engenharia do Exército. E os índios estavam ali no meio. E aí começou o contato e muita morte e o Orlando foi chamado para fazer o contato e eles fugiram durante seis anos desse contato. O fato é que de possíveis 600 indivíduos que existiam depois de cinco anos foram reduzidos, seis anos foram reduzidos a 79 indivíduos. Mortes, algumas violentas, mas a maioria por malária, por infecções respiratórias, e algumas por doenças preveníveis por vacina. Então, esse risco de extinção do grupo fez com que eles fossem então removidos para o Xingu. E aí vem uma das características do Xingu. O Xingu foi criado em cima de um tripé, que era manutenção do meio ambiente, fauna e flora, a proteção dos índios que ali viviam e a proteção de índios que estivessem fora do parque, mais próximos nos caminhos da colonização, sabendo que a chegada da colonização seria catastrófica para esses índios, então o Xingu seria um refúgio, um lugar para transferi-los. E assim, alguns grupos vieram para lá. Os Panará foram o último deles. E mais recentemente, também há cerca de uns 18 anos atrás, eles conseguiram retornar a uma parte do seu território ancestral, eles foram ressarcidos pelo governo brasileiro, pelas suas perdas e estão lá no seu lugar. A população cresce, você vê, enquanto o Brasil de 65 para 2018 teve duas vezes e meia de aumento, a população cresceu duas vezes e meia, a população do Xingu cresceu seis vezes. Por isso que os índios às vezes falam para a gente, antes de vocês aqui, antes de ter vacina, tem isso muito claro, tinha pouco menino, olha agora quanto menino que tem na aldeia. E tem, é só olhar para você ver uma crençada danada. Então, o crescimento populacional é muito grande, a taxa de crescimento chega a 3,5%, 4% ao ano, quatro vezes maior do que a brasileira. E aqui eu trouxe algumas fotos para mostrar um pouco dessa diversidade. Então, esse aqui é um rapaz tipicamente alto-xinguano. Todas as características das etnias do alto-xingu estão aqui. O cabelo cortado em forma de cuia, pintado de urucum, esse preto em torno dos olhos, muda um pouco, às vezes o grafismo, mas a ideia é essa. Os brincos de tucano, o colar de caramujo, que é uma peça valiosíssima na cultura alto-xinguana. As braçadeiras e assim por diante. Esta aqui é uma moça alto-xinguana e isso aqui já é uma outra etnia. Mais ao norte são os iu-ja. Este pessoal chegou na região do Xingu possivelmente em 1916, fugindo de seringalistas e seringueiros da região de onde hoje é Altamira, a curva grande, a volta grande do Xingu, onde foi construída a usina de Belo Monte. E apoiaram ali no Xingu, estão lá no lugar até hoje chamado Tubatuba, que é um barrancão, Tubatuba significa barranco, e é um outro povo, outra língua, outra história. assim, os iu-ja e os alto-xinguanos. Isso aqui já é um outro grupo, um grupo G, os chamados que sejam, suiá, canoas de casca de uba, que era o grande meio de transporte. Hoje a gente ainda vê, mas estamos substituindo rapidamente por tecnologia, motor de polpa e assim por diante. Isso, um caio e um eté. Esse também é um grupo que não era originário do Xingu, veio para fora de lá. Grupos que ficam na região do Pará, no Rio dos Peixes, no Rio Cururu, que foram trazidos para o Xingu também para desocupar para a ocupação aquela área. Lutam até hoje por seus territórios. Isso aqui, os G. Olha que interessante essa valorização da pintura corporal. Isso tem a ver com saúde, inclusive. Muitas dessas pinturas têm a ver com a criança ficar bem. Eu já vi uma mãe gastar um dia inteiro para pintar um filho assim, com muito cuidado. Essa pintura é feita com genipapo. O genipapo é incolor, inicialmente, então você põe um pouquinho de carvão, etc., só para ser a guia, e depois você faz uma foto fitodermatose, ele vai ficando preto ali onde pintou. Tem gente até que fica com muita alergia, tem gente que não consegue usar genipapo. Mas isso tem a ver com proteção e com estética, claro. E aqui, os quarup, que talvez seja dos rituais o mais conhecido, que é aquele que cada tronco deste, o quarup, é o nome desta árvore. A árvore chama-se quarup. É interessante porque ela é bem reta, o tronco é bem reto. Então, é esta árvore que é utilizada e é o mito de origem sendo recriado. É quase que uma eucaristia, alguma coisa do gênero também, porque você tem aqui, lembra da história que o criador Mavutsini, ele foi assediado por uma onça, isso no tempo que os bichos e os seres humanos conversavam e conviviam, que queria se casar com a filha dele, a filha dele não queria casar com a onça e ele tentou enganar a onça, estou resumindo uma história que pode durar dias para ser contada, fazendo um tronco e pintando como gente. E aí, pois lá, mas a onça logo percebeu, claro. Mas aí, por algum milagre, esse tronco se transformou em uma pessoa. E aí, essa coisa do quarupi tem a ver com isso. Quer dizer, a hora que você põe o tronco, é o homenageado morto que está lá, ele vai passar para outra dimensão, eles têm também essa concepção de outras dimensões, e, com isso, a família também retira o luto, que costuma durar um ano, um ano e pouco, e o tronco passa a ser um tronco como outro qualquer, pode virar um banco, pode virar uma fogueira, o que vocês quiserem. As flautas que vêm no quarupi e, durante o tempo inteiro do ritual, os cantadores, contando o tempo inteiro, lembrando, contando, encomendar este espírito para que ele vá em paz e também para que seus familiares, seus conhecidos fiquem absolutamente livres de qualquer pesar, de qualquer tristeza, mostrando que a morte é só mais uma etapa na nossa caminhada. É muito bonito isso. Aqui são três troncos. Não são todos os que morrem, são algumas pessoas que são homenageadas. e ele finaliza com esta luta que é muito interessante, que lembra, às vezes, um pouco o sumo. Os lutadores se atracam, a ideia é um derrubar o outro, ou colocar a mão, ou conseguir botar a mão aqui atrás do joelho, e que é o ponto alto. Alguns antropólogos dizem que essa luta hoje simboliza guerras antigas. Quer dizer, essa disputa entre as etnias que sempre houve e que hoje se consagra que isso é muito esperado. Isso aqui já é uma outra etnia. Então, os rituais estão muito presentes. Quer dizer, o Xingu, embora tenha mudado muito, eu estou lá, nós estamos lá desde 81, há 40 anos, mais ou menos, um pouquinho mais. É claro que a gente viu muita mudança. mas esta questão cultural, essa identidade cultural ainda é muito forte. E aqui, as máscaras, essa máscara acaba sendo o símbolo do projeto Xingu. Olha que interessante. Pessoal preparado para o ritual. Essa é uma etnia Ipeng. Também não eram do Xingu, eram próximos do Rio de Atobá. Estão aqui agora. E esse aqui, os Panará, que é um povo com os quais eu tenho o maior carinho, porque a gente acompanha tantos anos, você fica meio parente. Porque é uma convivência muito intensa. Você vai lá. Então, aqui é um ritual Panará, as mulheres, os homens cantando. Bom, alguns aspectos eu vou fazer assim. O índio sempre foi, tem essa coisa do seu índio, muita terra para pouco índio, o índio não produz, o índio é um ser um tanto preguiçoso. E não é bem assim. Primeiro que o índio é muito inteligente, ele trabalha o que ele precisa trabalhar para ter uma boa vida. Então, se isso faz com que eu gaste três horas por dia, que sejam três. Se for vinte, que sejam vinte. Então, é uma coisa sazonal. A agricultura é bastante diversa. Isso aqui é uma roça. Bom, aqui é um produto, isso aqui são jabutis, isso é uma festa. Está vendo? Uma roça, isso aqui é um tipo de, é um tubérculo, um tipo de cará. Aqui é uma pessoa da nossa equipe, a gente acompanha toda essa parte de segurança alimentar, roças, etc. A mandioca, que é o grande, o grande apote calórico que vem da mandioca, que gerou a nossa tapioca, que é a moda agora. Isso é bem antigo. Os índios chamam de beiju, lá no Xingu. Favas, vários tipos de feijões, uma diversidade muito grande. Peixes. Devagarinho, eu vou falando do que está acontecendo. Peixe também já não está tão fácil assim. Nós temos agora um belo monte, a Jusante, e a usina de Paranatinga, a Montante, no Culuene. Então, já há um impacto. Mas isso a gente vai falar mais para os desafios. Ainda tem o beiju e o urucum. O urucum, que a gente conhece como colorau, etc., eles não usam, não tem uso culinário, é um uso de adorno e de proteção. Então, é o que vai fazer a pintura, vai proteger o corpo de picada de inseto, misturado com alguns olhos, com o piqui e najá, principalmente. E aqui, essa aqui é a vida do Xinguês. Essas aqui são cenas do cotidiano. A criançada, muito menino, ali, o lema é assim, a gente aprende a fazer fazendo. Então, o menininho, desde pequenininho, ele já ganha o primeiro arquinho, o segundo arquinho, já sai para pescar, ganha o reminho e vai, ao acompanhar os adultos, ao ver, ao observar, ao ouvir, é que ele vai aprender. Então, um garoto dessa idade já flecha bem peixinhos pequenos. Então, a tarefa dele, por exemplo, é pegar a isca. Você vai lá, ele vai matar uns peixinhos pequenininhos para a gente depois usar para pegar o grandão. Ajuda nos trabalhos, está carregando aqui uma água. O nosso trabalho de campo. Essa aqui é a foto que eu quis trazer. Olha aqui, Paulo. Esta é a primeira equipe que vai ao Xinguê em 65. Tem aqui algumas figuras, como, esse aqui é o professor Kerbau, da Paulista, Baruzzi, Orlando. Acho que aqui é o Andrade, não tenho certeza. É Andrade? Enfim, estão todos aqui. E esta é uma outra viagem. Eu trouxe aqui porque eu achei esta figura. Alguém conhece? Aqui, nesta foto. Aqui, o Ulisses, o Belfort, o professor Prates, o Fernandão, o Laércio, o Jardim, um monte de gente. Nesta temporada, eu ainda não ia, viu, pessoal? Eu comecei um pouquinho depois disso, o Xinguê. Essa foto eu gosto também porque ela fica no limite do parque, o Claudio, e esta figura aqui é o John Heming. Era um grande amigo do Baruzzi, que eu herdei essa amizade também. É um historiador importante, inglês, da Royal Geographic Society, que fez um dos livros que é um primor sobre a colonização do Brasil. Se alguém se interessar, eu recomendo, que chama-se Red Gold. Que é o ouro vermelho, que vem lá do Pau Brasil e assim por diante. Muito interessante. E o trabalho de campo, então, ele está calcado no tripé do ensino, da pesquisa e da assistência. Então, isso aqui é uma pesquisa antiga. Esse aqui é o Moron, meu colega de turma. A gente era aluno aqui ainda, está no quarto ano aqui. O Mauro, da pediatria, o Ulisses, o Baruzzi aqui atrás, aqui é o Marco Pito. E, nessa época, a gente estava muito interessado em entender a nutrição das pessoas no Xingu, por exemplo, das crianças. Então, a tese do Ulisses, a tese do Mauro, um monte de coisa que saiu daqui. E aqui era uma coisa de antropometria, apesar de medir. A balança era imensa, a balança tinha que carregar para cima e para baixo, mas é bacana. Isso aqui é no posto Leonardo. E aqui, uma das últimas viagens que eu fiz com o Baruzzi, ainda bem de saúde, com condições de ir a campo, nós fomos aos Panará. E aqui, a gente já está começando a estudar o que vai ser um grande desafio, que é a emergência das doenças crônicas, em especial da vicínio metabólica, entre esses grupos, que hoje talvez seja a maior ameaça que esses índios amazônicos têm para enfrentar e nós, profissionais de saúde, que trabalhamos com ele. estão aqui colhendo sangue. Bom, isso aqui, mocinha, Sofia, eu, com o Baruzzi. Então, essa coisa dos alunos, dos alunos, dos residentes, quer dizer, isto é a grande chave deste programa. O tempo inteiro. A gente não vai para Xingu sem aluno, você não vai sem residente. E isto garante não só a continuidade, como um acolhimento especial para os indígenas, pacientes indígenas que vêm ao Hospital São Paulo. Porque hoje o Hospital São Paulo é uma referência nacional para casos de alta complexidade. Quem trabalha lá ainda vê que vira e mexe tem índia andando para cima e para baixo. Lá e a gente é atrás deles. Isso começa lá. Eu me lembro, o Baruzzi contava que a primeira vez que ele encontrou o Orlando foi quando o Orlando foi ao Hospital São Paulo levar o Boca Rica. O Boca Rica era um sujeito que trabalhava com o Orlando, um sujeito muito ruim, muito brabo, e que tinha trabalhado muito em garimpo e tinha incrustado algumas pedrinhas, pepitas, etc. E quando ele sorria ficava aquela coisa e o pessoal chamava de Boca Rica. E o Boca Rica teve muita malária e por conta dessas malárias é que o Orlando acabou procurando o Hospital São Paulo, acabou encontrando o Baruzzi, acabaram conversando depois daquele encontro lá no Xingu e deu no que deu. Essa história de 54 anos. Aqui é o Marcelo, Marcelo Aranha, filho do Ernesto, aqui é o Ramiro, lá da pediatria. E isto aqui é interessante, que são as fichas. Essas fichas a gente usa até hoje. Hoje está informatizado esse troço, mas é exatamente isso. Essa ficha permite que você identifique cada indivíduo da população. E isto é fundamental se você quiser trabalhar com uma população desse tipo. e ela permite que você flexibilize as informações ou como coletá-las e como registrá-las de maneira a entender o que acontece com aqueles índios. Então, aqui dá... Opa! São várias possibilidades de nomes, então posso por vários nomes, porque o cara muda de nome. Ele é criança, ele tem um nome. Quando ele é um pouco mais velho, ele pode ganhar um outro nome. Quando ele fica adulto, ele ganha um outro nome e assim por diante. Então, hoje é um problema, porque o cara vai lá e tem que tirar o cartão SUS, o RG, e ele tira com o nome X. Só que depois ele muda o nome. E aí ele vai tentar mudar o RG e é uma complicação. Você fala, pô, doutor, esse negócio é chato. Mas, enfim, são coisas que vão acontecendo com o contato. E aqui a gente tinha a possibilidade de colocar isso aqui, é uma ficha antiga, eu quis trazer, a gente usava essas vacinas, estava tudo aí. Isso a gente usa para pesquisas até hoje, pesquisas demográficas e assim por diante. E proporciona aos alunos, aos médicos, aos colaboradores, também essa coisa de a convivência. Não é fácil você ficar dez dias morando no mesmo lugar com aquelas pessoas, compartilhando, comendo, dormindo e assim por diante. Então, isso também nos ensina muito, o que é conviver, o que é trabalhar em equipe. Os alunos, sempre presentes, e a gente trabalha onde dá. isso é uma outra coisa interessante, que em tempos em que cada vez mais, os nossos jovens colegas estão reféns de tecnologias, a gente os leva para um lugar que não tem tecnologia. Pouquíssima tecnologia, tem que se virar. Tem que se virar com a história, com o exame clínico, com um diagnóstico epidemiológico, pensar o que pode ser mais frequente. e isso é um exercício muito interessante. Muito interessante. Deixa o pessoal meio nervoso, mas é muito bacana, marca muito as pessoas. E as condições de trabalho. O Baruzio dizia o seguinte, para você ter uma boa cobertura vacinal, eu acho que, Sarampo está mostrando aí, o que é você baixar a guarda da cobertura vacinal. Ah, estamos com 95, que ótimo e tal. Vai marcando, vai marcando. De repente, olha o que nós estamos vivendo no país. O índio passou na sua frente, você cutuca. Que era o que a gente brincava, que era a vacina, que ele chamou até hoje de cutuco. Então, você vacina onde estiver. Aqui a gente encontrou com esta família, já para e já vai fazendo a imunização. E vai chegar onde eles estiverem. Se tiver que atravessar na água, atravessa as coisas nos barcos. Hoje a gente anda desse jeito, essas fotos são relativamente recentes. São alunos aqui, saindo de uma viagem de vacina. quando a viagem é longa, se aproveita para descansar um pouquinho. A meninada acaba dando uma dormidinha. E é um avanço. Eu acho que uma coisa que eu acho bacana na saúde indígena e que a gente, no projeto Ingui, é que a gente vai se contaminando pela resiliência dos índios. Então, o projeto Ingui acabou se adaptando, se modificando para poder acompanhar as modificações rápidas que ocorrem devido ao contato com esses povos. Então, essa aqui é uma terceira fase, que é a fase atual, que é uma fase de protagonismo dos índios. O Orlando já nos falava isso. Os índios são capazes. Basta que você os coloque no filme. Mas eles são muito capazes. E a gente é testemunha disso. Então, isso aqui, o controle da malária. Malária era uma praga no xingo. Só conseguimos controlar a malária quando os índios entraram no circuito. Aprenderam a fazer diagnóstico microscópico de malária. Aprenderam a tratar. E aí, espalhados nas diferentes aldeias, conseguiam fazer o que tem que ser feito. A boa prática de saúde pública para a malária, diagnóstico e tratamento precoce. A gente não conseguia fazer. Porque eu estava aqui, a malária estava lá até eu chegar, já tinha aumentado. Então, acabou. Hoje, nós não temos malária no xingo. Claro que, para isso, também colaboraram algumas medidas de controle de vetor, etc. Mas o grande lance foi esse. Esse rapaz foi treinado aqui na SUSEM, em São Paulo. Primeiro treinamento dele. Esses microscópios que a gente usa até hoje, porque são a luz solar e é bom, foram cedidos. São microscópios que o professor Hayashi, da imbiologia que nos deu e funcionam até hoje. Com as lentes AIS perfeitas, uma imersão muito boa. E aí passamos para uma fase de cursos. Começar a formar os índios como agentes promotores de saúde e interventores nas questões de saúde e doença lá dentro. Então, começamos a formar as turmas de alunos utilizando os recursos pedagógicos que a gente conseguia levar para lá os mais modernos possíveis. Esse tipo de boneco para aprender a anatomia. A anatomia para eles é uma coisa diferente. Comparando o que eles fazem. E hoje existem vários agentes de saúde. Essa é uma coisa que começou no Xingu e está no país inteiro. Eu acho que uma das contribuições do projeto Xingu foi para a atual política de saúde indígena. Eu tenho aqui um colega do Ministério. Essa coisa dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. O primeiro modelo foi ali. E com os agentes comunitários de saúde. E uma primeira turma. Avançamos para formar auxiliares de enfermagem. Essa é uma primeira turma de auxiliares de enfermagem que eles fizeram questão de se formar na escola. A gente quer pegar o diploma lá na escola paulista. E aí uma articulação do Baruzi possibilitou que eles recebessem esse diploma lá, etc. E eles estão em atividade até hoje. Isso aqui é durante a formatura deles com o Orlando e com o Baruzi. E em atividade. Porque assim, o branco fica muito pouco dentro de área. Você vai, fica uma viagem de uma semana, dez dias, é uma maravilha. Agora volta. E volta. E fica mais. E fica mais. E vai na seca, é gostoso. E na chuva, como é que é? E o mosquito? Então é muito difícil. Então os índios, eles ficam, porque são da comunidade. Então este pessoal, hoje é quem está trabalhando. Este aqui é o Tomain em plena atividade. Fazendo vacina. Claro, sempre sob supervisão, sempre com gente por perto. Mas é quem acaba segurando. E aprendendo. É um movimento grande de ensinar e aprender. entendendo que saúde não se faz só com procedimento médico. Redes. Entendendo o sistema único de saúde, os direitos que eles têm. E também entendendo que pequenas coisas com supervisão são muito fáceis e eles podem fazer. Morria muito índio de pneumonia. A gente começou a fazer um protocolo, isso na década, final da década de 80, para começar a tratar precocemente as pneumonia. Treinamos as pessoas, fazíamos supervisão por rádio, que nós não despencou a mortalidade infantil por infecção respiratória aguda. Por conta de uma ação dessa. Embora depois o CRM em Mato Grosso tenha me chamado e falado, vai com calma, que também não é bem assim. Mas era assim. Porque a gente diminuiu muito a mortalidade. E usando os recursos. A gente tem usado arte e educação, fazendo uma série de coisas. Sempre a ideia é a da comunicação. Porque a maior vulnerabilidade se dá, muitas vezes, por desconhecimento. Troca. A própria organização, a inserção do pajé, do raizeiro, junto com a gente de saúde, com a parteira. Todo mundo é equipe de saúde. Não é só o médico, não é só o enfermeiro, não é só o dentista. as novas doenças. A gente chegava no Xingu, a gente tinha duas coisas que a gente não usava. Espéculo e aparelho de pressão. Ninguém tinha pressão alta. Não tinha problema de parto, não tinha problema de DST. Eu não precisava nem usar. Mas o contato vai trazendo esse tipo de coisa. Então, aqui, começando a explicar que a gente ia começar o programa de rastreamento. Que é um programa de sucesso. A gente consegue mais de 90% de cobertura de rastreamento de câncer de coluterino. Então, com modelos para mostrar para as mulheres o que a gente ia fazer, como é que era. E aí, a aceitação é perfeita. Às vezes, o pessoal não aceita. Eu não sei de coisa que a gente propôs para a Índia, não só no Xingu, que eles não aceitaram. Só que, depois de muita conversa, e depois da avaliação, de que aquilo é bom para eles, obviamente. Então, não tem essa de negar por negar. Às vezes, eu vou em alguns distritos sanitários, a gente não faz Papa Nicolau aqui porque as mulheres não deixam. Não, não é essa a questão. Se ela não deixa, é porque você não explicou direito para ela. Começa a explicar. Não é diferente do que a gente encontra aqui. E aí, juntar todo mundo. Quer dizer, as parteiras. Às vezes, você precisa revitalizar determinados movimentos. Porque você imagina. A gente absorveu no Xingu agora, o Programa de Mais Médicos. Principalmente, depois do Programa de Mais Médicos, houve uma centralização na figura do médico. Nunca teve médico no Xingu. Pouco médico, quem era indígena. Uma centralização, que é bom. Porque você resolve uma série de coisas. Mas tem o efeito colateral. Então, houve uma inversão. A gente tinha 90% de partos domiciliares nas aldeias feitos por parteiras. e há alguns anos nós invertemos isso. Estamos com 90% de parto hospitalar. E aumentando a mortalidade de perinatal. Você vai acompanhando a mortalidade infantil e a perinatal que está aumentando. Por infecção, por uma série de coisas. Então, tentar resgatar. E com isso, a parteira, ela fica assim, para que o médico quando chegar lá nas 35 semanas ele vai tirar. Então, movimentos de resgate nem sempre fáceis de se fazer. E de explicar como funcionam as redes. O que é promover e fazer saúde. Então, a saúde indígena é um negócio complexo, desafiador. Para vocês terem uma ideia, o SUS foi criado em 1990. só reconheceu a necessidade de atender as áreas indígenas em 2000. Mais precisamente, em outubro de 1999. Com a publicação de uma lei feita pelo Sérgio Arouca. Um colega nosso, sanitarista. Então, foram 10 anos de SUS que, índio, índio é federal, mosquito da malária era federal, aquela coisa toda e hoje nós temos um subsistema, dentro do SUS, toda uma rede de serviços de atenção primária no interior das terras indígenas. Foi um grande avanço. Um grande avanço. E um subsistema de gestão federal. Toda atenção primária no SUS é responsabilidade do município. Menos das terras indígenas, que é de gestão federal. E de gestão federal por uma série de razões que a gente pode depois pensar. Eu não vou me estender mais, mas aqui, quais são os desafios? Os desafios têm a ver com a mudança rápida que está ocorrendo. Então, no Xingu, o desmatamento no entorno do Xingu assumiu proporções gigantescas. Isto aqui é a nossa ação atual, que é rastreamento de diabetes. Entre o Xavante, 30% dos adultos são diabéticos. Se eu recortar por gênero, 50% a 60% das mulheres, a depender da região, têm diabetes do tipo 2. Estou falando de pessoas acima de 30 anos. Os índios Pima, que ficam ali no Novo México, 70% da população têm diabetes. É a população humana que tem a maior prevalência de diabetes do tipo 2. Porque eles têm uma vulnerabilidade genética, é um genótipo econômico, não vale a pena entrar nisso. E também porque eles não fazem ideia que a hora que eles trocam a sua dieta tradicional por alimentos e principalmente por ultraprocessados, que são mais facilmente encontráveis, próximos e mais baratos. é uma explosão de obesidade, de hipertensão arterial e de diabetes. Então, hoje, o nosso grande trabalho, que o Xingu está nesse caminho, nós temos encontrado, para vocês terem uma ideia, 70% de prevalência de sobrepeso e obesidade, considerando critérios de IMC, cintura e bioimpedância. Temos encontrado o que voltou a ser chamado de pré-diabetes agora, a tolerância alterada à glicose, em 12, 15, 17% da população adulta e, pior, em faixas etárias muito tenras. A pessoa com 20, 20 e poucos anos apresentando intolerância, ou o tal do pré-diabetes. Ou seja, isso tem uma explosão de diabetes dentro de alguns anos. Então, qual que é a ideia? é rastrear e conversar com eles sobre isso. Então, agora tem um pouco mais de tecnologia, isso aqui já deixa o pessoal mais animado. Esse aparelhinho é um colestec, ponta de dedo, perfil lipídico e faz assim. E depois as oficinas de culinária, mostrando a eles que a nossa comida não é arroz, feijão, macarrão, embutidos, enlatados, etc. Temos uma diversidade maior e aí tem toda uma é uma dança de oficina de culinária. Eles mostram o que eles fazem, resgatam as comidas. A gente vai mostrando, tentando com isto segurar esta epidemia de diabetes que com certeza está chegando lá. E agora os principais desafios. Estou falando dos desafios. O principal é o desmatamento. É o que está acontecendo no entorno. Isto aqui, o vermelho é desmatado. ou seja, o Parque do Xingu é um corredor verde no meio de desmatamento. Os índios falam que isso é um abraço de morte no Parque do Xingu. Porque não há bioma que aguente este impacto. Por mais que lá dentro não se desmate, são pequenos desmatamentos para a roça, então o que acontece? Eu estou aqui nas cabeceiras do Xingu. Esse desmatamento assoreia os rios. Os rios levam para cá. Aqui eu tenho uma hidrelétrica, aqui eu tenho outra. As mudanças ambientais estão fazendo com que as roças não produzam mais. A tecnologia ancestral, os caras plantam mandioca há milênios e estão quebrando a cara na hora de plantar mandioca agora por causa da temperatura, a chuva que não chega, o calor que está mais alto. Há dois anos teve uma quebra na produção de mandioca. Eu gosto de usar mandioca porque mandioca é uma planta bem danadinha, não é essa à toa. Você põe ali, não precisa, não requer muita terra, muita... muito insumo. Até a mandioca se perdeu. Foi uma correria para achar maníva para plantar a mandioca, passaram fome. Acaba entrando, é uma outra porta para comida industrializada também. Tem um filminho muito interessante, chama-se Para Onde Foram as Andorinhas. Tem no YouTube, aí na internet. É bacana, uns velhos falando que eles não sabem mais. Quando estivemos no Chigo, no Quarupi, era o tempo das Pleiades. Quando aparecem as Pleiades, é hora de botar a roça, porque daqui a pouco chega a chuva. Hoje, as Pleiades aparecem, mas a chuva não. O cara vai lá, põe a mandioca e a mandioca não nasce. Então, o desmatamento... O Lancet, isso é interessante, editorial recente do Lancet, agora, de agosto, mostrando, independente do nome aqui, a questão é, se fala é do desmatamento. Hoje, sai o nome do nosso presidente, porque é ele que está aí, mas esse desmatamento não começou hoje. Ele pode, talvez, esteja até se agudizando, não sei, há dados aí que estão aumentando. Mas isso é o grande problema, porque quebra a economia, quebra a forma de viver e com isso gera doença. Então, não adianta a gente levar os recursos tecnológicos os mais sofisticados, se eu não consigo garantir segurança alimentar, se eu não consigo garantir minimamente condições de vida adequada. Saúde e qualidade de vida andam juntos, óbvio. Então, isso aqui é uma foto aérea, próxima ali. Então, é isso que se faz, desmatamento é isso. E as duas últimas matérias que eu achei emblemáticas, quer dizer, não somos nós que estamos falando. Acho que a hora que sai no Lancet a gente começa a ficar preocupado. parece que é verdade. São revistas de credibilidade. Então, mostrando essa ameaça. Acho que talvez esses sejam os maiores desafios que a gente tem que enfrentar. Como é que a gente consegue combinar desenvolvimento, modelo de desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, manter a integridade desses povos originais que já estavam aqui. Os estudos mostram, vários estudos arqueoetnológicos, mostram que a população do Brasil era de cerca de 5 milhões de pessoas quando chegaram aqui os portugueses. A Península Ibérica tinha uma densidade demográfica semelhante ao que tinha das Américas. Tinha gente para caramba aqui. Morreu muita gente de doença, varíola, etc. Fala. É uma foto aérea do entorno. Não, este mapa, este aqui é o parque do Xingu, aqui já era Carapó, a gente vai até aqui. Essa parte vermelha é o desmatamento no entorno. Isto aqui é só um exemplo de como é que... O que é vermelho? É esse tipo de coisa. É a terra nua, é a terra pelada. Alguns mais pessimistas estão dizendo que se a gente continuar nesse ritmo de desmatamento não tem mais volta. Vamos chegar a um ponto que eles chamam do death loss. Mas eu não sei se é bem assim. Eu só sei que a gente precisa ter um alerta. Um alerta que a gente precisa equilibrar as coisas. Isso é o que a gente... Eu sempre penso. É o que a gente conversa. Os índios estão afim de conversar. Eles querem conversar. Eu quero entender o seu, mas sem deixar de ser o que sou eu. É isso que eles falam o tempo inteiro. Então, este avanço muitas vezes pode nos deixar em situações... É um certo imediatismo. Às vezes, eu vejo que a gente ainda acha que o Brasil e a Amazônica é um grande almoxarifado. Que, quando acabou o meu material, eu vou lá e pego mais um pouco. Mas, nos maiores almoxarifados, também esgotam seus estoques. Então, este é o recado maior que a gente está extremamente preocupado com esse tipo de coisa. Temos trabalhado com agrotóxicos, que é o último desafio, medindo agrotóxicos e estamos achando níveis preocupantes de glifosato e de outros venenos em todas as águas, inclusive nos poços tubulares cavados pelo Ministério da Saúde dentro do Parque do Xingu. Claro que ainda estão dentro dos níveis toleráveis, o Brasil é bastante permissivo nisso, mas sempre acima dos níveis, por exemplo, permitidos pelos países da União Europeia. E, isso aqui é emblemático, é uma foto de ontem, em que os índios entendem a importância do SUS, entendem a importância da política de saúde indígena, e estavam as mulheres indígenas no movimento em Brasília. Eu achei essa foto bacana, foi um amigo que me mandou pelo WhatsApp, eu resolvi pôr. Pegando uma sombrinha aqui, elas estão ali no Ministério da Saúde para conversar com a secretária, para conversar com o ministro, para dizer assim, vamos manter a nossa saúde e assim por diante, o pessoal quer dialogar, porque realmente é um grande avanço e foi muito importante isso. Gente, acho que era isso. A gente continua trabalhando junto com ele, isso aqui é um pajé, e trabalhando as duas medicinas. Isto aqui é um momento em que eu tenho uma enfermeira do projeto e um pajé trabalhando para aliviar o sofrimento da mesma pessoa. Acho que era isso, gente. Desculpa. Doutor Douglas, parabéns pela conferência, gostei muito. quando a academia nos enviou e-mail com o tema, eu fiquei extremamente atraído para vir à reunião, que eu venho sempre, infelizmente, e o tema vem de encontro ao que eu vivenciei há cinquenta e poucos anos atrás. O trabalho do senhor é paralelo ao que eu desempenhei na Amazônia em 1969 e 70. Naquela época, eu estava me formando e surgiu o projeto Rondon. Então, eu participei da primeira operação, que eu subi, nós fomos até Belém e de corveto nós fomos pelo Rio Xingu, Tapajós e Tocantins e pelo Amazonas fomos até Manaus. Dando assistência à população ribeirinha. Então, é um trabalho muito sazonal, muito momentâneo e cada um de nós éramos quatro equipes, a minha equipe nós éramos dez universitários, medicina do último ano. Então, o meu relatório que eu tive que fazer, eu fazia uma crítica muito intensa ao trabalho sazonal que era aquele que nós prestávamos à população ribeirinha. Então, no Rio Xingu, eu estive em Porto Monhoz, estive em Baião, que é lá, perto do Rio Amazonas, mas de maneira muito rápida o atendimento. Então, na minha crítica, eu fazia a necessidade de ter um atendimento contínuo naquela região que coincide com o trabalho que os senhores fazem até hoje. De maneira que eu não conhecia e, quando eu voltei da minha expedição, eu fui, então, indicado pela reitoria da minha universidade num convênio com o Ministério do Interior, na época, e a Prefeitura de Parintins. Era uma cidadezinha de três, quatro mil habitantes, uma rua, duas calçadas. Então, era um convênio da Prefeitura com a minha universidade, que era a antiga Universidade do Estado da Guarabara, hoje o Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e o Ministério do Interior, que dava um apoio muito grande para nós, tanto na parte aérea como na parte fluvial. Então, eu morei na Parintins durante um ano, voluntariamente, como diretor do campus e, mensalmente, cada equipe formada por universitários de diversas áreas, de 30, 35 universitários, estudando Engenharia, Medicina, Odontologia, Assistência Social, Enfermagem, e cada mês chegava uma equipe e voltava outra para o Rio de Janeiro. Então, eu fiquei lá durante um ano fazendo esse meio de campo. Então, foi um trabalho muito gratificante, gostei muito daquela situação. E, naquela época, eu já estava determinado a seguir a carreira de cirurgia plástica. Já tinha identificado que eu ia fazer cirurgia plástica como o professor Pitangui, mas prestei esse atendimento lá. No meu coração e na minha alma, eu estava retribuindo ao poder público o que o poder público me proporcionou de maneira impessoal a estudar numa faculdade de medicina e me formar médico. Estudei numa faculdade que era estadual, não paguei para estudar. Então, o meu trabalho lá, então, eu escrevi um livro no ano passado de minhas memórias e o capítulo 14 eu deixo explícito essa minha parte do meu coração. que eu estava retribuindo ao poder público, o que o poder público fez por mim de maneira impessoal, eu não pedi nada a ninguém, era o direito que nós tínhamos de estudar numa faculdade pública, e, então, eu fiquei lá durante um ano e me senti muito gratificado. Então, no meu livro que eu publiquei o ano passado de minhas memórias, tem cinco capítulos alusivos à minha vivência lá no Amazonas, durante esse período todo, tanto na primeira operação, como na segunda, e como o período que eu fiquei como diretor do campus avançado. E, em 2007, o Exército Brasileiro, que era um aliado nosso, nosso trabalho, dá um suporte muito grande, e, em 2007, o Exército Brasileiro me localizou aqui em São Paulo e me pediu, me convidou para escrever um capítulo sobre a minha vivência naquela época. Então, está publicado no jornal, nesse livro aqui do Projeto Rondon, Integrar para Não Entregar. Então, foi uma experiência fabulosa e, curiosamente, quando eu voltei desse meu período, eu sou primo do professor Marcio Padro Vilela, que vocês conhecem muito bem da Escola Política de Medicina, ele gostou muito da minha exposição pessoal para ele e me convidou para ele na Escola Política de Medicina. Eu estive lá em fevereiro, abril ou maio de 1970. Eu já estava fazendo cirurgia plástica, eu vim a São Paulo e fui na Escola Política de Medicina fazer uma exposição sobre o meu projeto Rondon, sem saber que existia a expedição de senhores lá, que é um trabalho muito paralelo, muito parecido, muito idêntico ao que nós desempenhávamos em nome da Universidade do Estado da Guarabara naquela época. Então, eu gostei muito da sua exposição e eu revivi o que eu vivenciei há cinquenta e poucos anos atrás, de maneira muito satisfatória e, para mim, a satisfação maior ainda, no próximo mês, em setembro, vai ter um congresso de cirurgia plástica em Manaus, em que eu vou ser homenageado. em função desse meu trabalho, eu pertenço também à Academia Amazonense de Medicina, que eu fui empossado há uns dez anos atrás. Então, eu gostei muito da sua exposição. É uma realidade que ainda hoje desafia, como os seus slides mostraram, um desafio constante e que, naquela época, em pleno regime militar, os militares abriram uma porta muito grande para os universitários do Sul conhecer uma realidade totalmente distante. Imagina que, naquela época, quando o homem foi à Lua a primeira vez, no dia 20 de julho de 1969, eu estava em Parintins e eu não vi ao vivo a chegada do homem à Lua ao lado do Nixon, que eu só vi saber disso depois. Então, foi um período muito gratificante na minha vida, gostei muito e parabenizo pelo seu trabalho, pela continuidade do trabalho, que realmente é um desafio, mas que está encontrando resposta cotidianamente. parabéns, muito obrigado. Hélio Puma. Douglas, um comentário e depois duas perguntas breves. Eu não conheço Douglas, nem sequer conhecia seu nome. mas eu, por isso, estou dizendo isso, porque o que eu vou falar aqui é do coração. Eu acho que você e todos aqueles que desenvolvem esse projeto ao longo de tanto tempo são beneméridos da humanidade. Vocês exercem uma coisa que nós, hoje em dia, médicos, estamos perdendo aceleradamente, que é o humanismo, que é a propedeutica, que é a vontade de ajudar o próximo e, sem menor peguice, é o amor ao próximo. Então, a maioria dos médicos hoje em dia procuram holofotes para aparecer, para se projetar, para crescer e vocês estão exatamente na contramão. Vocês vão procurar pessoas que são desprezadas da sociedade, nossos irmãos, mas desprezados da sociedade e fazem um trabalho magnífico. Então, na minha modesta opinião, vocês mereceriam todos os prêmios, todas as honrarias que se pudesse oferecer. Infelizmente, a nossa profissão está perdendo isso a passos largos. Então, parabéns por esse idealismo que nós, hoje, não vemos mais como nós vimos no passado, não muito distante. E duas breves perguntas. Eu vi ali numa das dezenas de exposições que você mostrou uma oca de pau a pique. E no meu conhecimento, essa não é uma região de barbeiro lá. Então, dentre as doenças, eu queria saber se existe o mosquito barbeiro nessas ocas dessa região. É a primeira pergunta. A segunda pergunta simples, que você não disse, mas que eu suponho que aconteça, é que se hoje em dia todos esses povos que vocês visitam, vocês precisam de tradutores para a língua local ou se eles já falam português. Obrigado. Paulo Pontes, por favor. Bom, em primeiro lugar, faço parabéns ao Douglas por esta apresentação, que é apenas um grãozinho de areia no nosso universo do trabalho que ele faz lá. Douglas, eu, por uma questão do destino, eu fui um coadjuvante no início desse trabalho. Coadjuvante, porque realmente eu era um acadêmico e estava lá com a boa vontade e com esse espírito humanista também, que eu aprendi muito do professor Moacir de Pada Villela, que foi um humanista, e eu devo a minha sucesso na medicina ao professor Villela por ter me ensinado à medicina humanista, dentre outros mestres, está certo? Fico muito contente de ter ouvido a referência ao professor Moacir Villela. Eu me dediquei também bastante lá ao início, tive duas malárias, sobrevivi, tive uma riqueziose, fiquei dez dias no Emílio de Ribas isolado, porque ninguém sabia direito o que era, foi um carrapato de um veado que os índios mataram ali e acabei sendo contaminado pelo... Mas sobrevivi, sobrevivi e a minha ideia, depois de 1972, 73, eu me afastei, fiquei muito amigo do Orlando, do Cláudio especialmente, que era um filósofo, e mantive essa ideia da, até hoje, eu diria agora, romântica, do índio, na preservação da sua cultura. Por ocasião agora do Guarupi, do Guarupi, esse mestre fabuloso, que eu também um grande amigo, eu pude verificar que é servido para os índios que vão ao Guarupi os peixes, as mulheres ficam lá. E, para surpresa minha, só uma parte havia sido pescado, o resto tiveram que ir lá no comércio comprar os peixes, numa história tão tradicional. Aí, falei, mas, meu Deus do céu, então, acho que está na hora de eu pensar, eu, pensar diferente como conduzir esta relação de nós brancos com os índios. Não estaria na hora, agora aqui a pergunta, de se fazer uma, apressar, vamos dizer assim, a incorporação, ou a mixagem da cultura indígena com a cultura nossa, ocidental, para que eles sobrevivam em condições melhores, porque eles vão ser atropelados e todo esse trabalho, quando eu cheguei lá, ainda não eram 1.500, eram 600, se eu me lembro, bem deste dado, talvez comece a haver uma regressão, porque eles vão estar totalmente despreparados para este choque. Então, eu gostaria, essa é uma pergunta, qual o seu pensamento, o que pode ser feito para que você possa preservar o ser humano, não mais a cultura, preservar o ser humano de origem indígena? E segundo, vou te cobrar, eu acho que está na hora de você escrever um livro, não um livro técnico, não um livro para nós médicos, mas um livro para a população, a semelhança de Graciliano Ramos, aí um guarupi, porque se for fazer o livro técnico, ninguém vai ler. Tem que romancear, fazer uma bela história, está certo? Para que o pessoal se interesse pela história, e, no fundo, você vai injetar toda essa sua vivência, todo esse seu conhecimento ao longo desses anos, para que nós, aqui ocidentais, possamos realmente entender o que é o índio, qual a importância dele e o que foi feito, agora, puxando a brasa para a nossa sardinha, o que foi feito pela nossa querida escola nessa área do Brasil. Então, é isso, uma pergunta e uma cobrança. E eu quero saber se você está preparado para essa cobrança. Se não tiver, acho que tem muita gente aqui para ajudar. Obrigado, agradeço. A palavra para o Douglas. Eu estava conversando aqui com a Sofia. Talvez um livro, Paulo, não seja lido por tantos quanto deveriam conhecer o assunto. Talvez fosse interessante nós iniciarmos uma série de temporadas na Netflix. Porque contando as etapas, etc. Isso aqui era maravilhoso. Douglas, eu tenho inscritos o Hugo e o Iribonati, mas os outros que quiserem falar, por favor, só levantem a mão e eu já vou anotando aqui. Por favor. Bom, agradecer. A gente vive dessa coisa mesmo, do trabalho que faz, do que acredita. A continuidade, né, é fundamental. Isso foi uma coisa... E eu acho que o Baruzi, e a gente deu consequência a isso, ele conseguiu pegar o pulo do gato, que é essa coisa de envolver os alunos, de estar sempre aceso, ter sempre coisa para fazer outros interesses juntos, quer dizer, mostrando a imensidão e as possibilidades de trabalho que existem. Agora, realmente, sem continuidade não adianta. Você fica apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, e esses incêndios, eles não são apagáveis. A gente tem que trabalhar para que eles não aconteçam. E sem continuidade é impossível. É impossível. Em relação... Eu acho que isso é uma das grandes coisas do projeto Ingo. E é um desafio hoje para o SUS, para o Ministério da Saúde, que tem um subsistema que, a princípio, tem uma oferta longitudinal de atenção à saúde, de atenção primária, mas que, como vai resolver a questão da fixação do profissional, da capacitação dessas pessoas e assim por diante, porque só isso vai garantir a continuidade. E hoje, mesmo com esse subsistema, o que nós vemos são surtos, porque a rotatividade de pessoas é imensa nas eras indígenas. A gente faz curso, faz formação, educação permanente, é horrível, porque você investe a besta na formação do sujeito e, dali a pouco, ele não está mais no trabalho, ele está fazendo outra coisa. O pau-a-pique é um pau-a-pique mesmo. E isso é tradicional. Não é, quer dizer, possivelmente meio que aprendido, mas isso os indígenas fazem por sua conta mesmo. Porque, por incrível, parece que a Amazônia é frio no inverno, principalmente à beira de rio. Então, isso protege bastante. Vocês viram isso no Quarup, não é bom? É frio a besta. A gente acha que vai para a Amazônia, está sempre quente. Mas, felizmente, não tem. Eu não tenho nenhum relato, nem no Xingu, nem em outra área de chagas transmitido pelo triatomínio, seja o que for. Agora, em Minas Gerais, alguns índios ali, uma chacalia, etc., mas já em situação rural. E o que nós estamos vendo agora é o chagas agudo, que aí já é a questão do processamento do açaí e de outras coisas que acabam trazendo o chagas agudo. Mas, por conta da habitação, não. E são habitações temporárias, na realidade. O cara faz, depois muda, muda, muda. Agora, a provocação do Paulo é mais difícil. Essa coisa do peixe comprado com a Rupa, eu também fiquei muito triste. Nós que compramos os peixes, inclusive, os familiares que têm que bancar. É muito duro você chegar no Xingu, onde você praticamente pegava peixe com a mão. Eu que sou um zero à esquerda, pescador, eu me farto de pegar peixe quando eu saía com os índios para pescar, e ver que eles saíram com redes, com anzóis, etc., e não conseguiram suprir a quantidade necessária de peixe. Porque tem problema de conservação, você tem que pescar e moquear para usar dali a pouco. Então, eles foram pescar pescas coletivas duas ou três vezes consecutivas, não conseguiram. Uma medida extrema foi mandar uma caminhonete num criador de peixe que tem por ali, logo no limite, um chefe tem uma fazenda ali, ele cria peixe, aí compramos lá aquele peixe todo porque o peixe faz parte do ritual do Quarupo que tinha que ter. E essa é a grande ameaça que eu vinha falando lá. Eu só não sei, Paulo, se essa mixagem é por aí o caminho. Eu tenho muita dúvida em relação a isso. Porque eu acho muito difícil você preservar o ser humano apartado de sua cultura. acho que cultura tem a ver com a vida. Quer dizer, se eu tirar o cara da cultura dele, e aí? O que vai ser esse sujeito? Claro que ele pode, ao longo de gerações, ele vai se adaptando, ele esquece, e assim por diante. Mas hoje, a nossa Constituição, o nosso país é muito generoso em relação ao trato com os povos indígenas. Reconhece que são povos originários, reconhece o seu direito a viver de acordo com seus usos e costumes. Então, eu acho que o maior desafio é a gente fazer aquele equilíbrio. Será que eu preciso trabalhar esta forma de desenvolvimento na Amazônia? Quer dizer, será que não existem alternativas com tudo que se sabe de agrofloresta, de energia? Como é que o país como o Brasil ainda faz hidrelétrica do tamanho de Belo Monte? Eu não consigo entender, tecnicamente falando, com o impacto que isso tem no meio ambiente e nas populações que dependem dele. Um país que tem sol, uma Amazônia que tem sol aberto, tem vento aberto, faz aquela coisa de Belo Monte que é uma loucura. Quem vai lá ver, percebe a volta grande do Xingu, onde moram oito povos diferentes, ela seca. Conforme a vazão, ela seca. E aí não dá para viver. Será que precisa isso mesmo? Será que não temos alternativas? Eu acho que eu pensaria talvez em alternativas tecnológicas para que a gente pudesse gerar riqueza, gerar energia, sem gerar tanta destruição. Porque realmente é destruição. A gente vê, desertifica. A soja de cultura no entorno do Xingu, em 10, 15 anos, aquilo vai virando um areião. É impressionante. É louco. Agora, claro que algumas tecnologias vão ter que ser. A gente está discutindo com eles, por exemplo, como é que a gente pode melhorar as roças. Incorporar algum implemento, alguma coisa, para poder fazer frente a essas mudanças todas. Acho que é um pouco isso que eu estava pensando. E o livro, o livro é um sonho. Eu me aposentei esse ano lá na Unifesp. Não parei de trabalhar, mas me aposentei. Então, com isso, a gente espera ter brevemente a paz de espírito necessária, porque história é o que não falta, coisa para pensar é o que não falta. Agora, precisa ter aquela paz de espírito, aquela coisa de sentar para poder escrever. Lamento lhe dizer que a paz de espírito é algo que, no dia que vier, daí você não escreve mesmo. Zé. Zé. Rodolfo, depois você lembra de falar da língua, da comunicação que ele falou. Desculpa, é só não respondi o outro quadrado. Você me pergunta bem, eu escrevi aqui e a Sufê me lembrou. Como é que a gente fala com os índios? Como é que a gente fala? Hoje, os jovens todos falam português. Os agentes de saúde são bons tradutores. Mas ainda tem vezes que, por exemplo, eu trabalho com índio isolado. Eu tenho ido para contato. E aí é a mímica. E a gente vai se entendendo e um bom exame físico e vamos tentando fazer. Mas no Xingu, especificamente, os jovens, eu diria assim, quem tem 30 anos ou menos, todos dominam o português. Existem escolas, bilíngues, inclusive, dentro da área. E os agentes de saúde, eles fazem esse papel, não só da interlocução da língua, como do entendimento do processo de saúde e doença. Quer dizer, o que é doença para nós, não necessariamente é a mesma causa para eles, a gente consegue dialogar bacana. Então, esses agentes de saúde são fundamentais nisso. Uma ótima palestra, Douglas, fantástica. Gostei muito. Eu tinha duas curiosidades. Qual é a atual expectativa de vida dessa população? E, segundo, se tem alcoolismo nessa população? Então, a expectativa de vida aumentou a última vez que nós calculamos. Isso é de 2004. Estávamos no Xingu com 65 anos de esperança de vida. O que é bastante. O que é bastante porque já foi 40 no início do trabalho, os primeiros trabalhos. Agora, essa questão do álcool é um problemão. Álcool e outras drogas, não só álcool. Crack, cocaína, principalmente. E é um problema sério. Em algumas áreas é epidêmico. No Mato Grosso do Sul é um exemplo disso. Quer dizer, o alcoolismo ele é gerador de violência, é de difícil abordagem porque o índio tem um jeito de beber, que é o jeito binge de beber. Sabe esse jeito que o pessoal que bebe muito, não bebe com frequência, mas quando bebe, bebe até o fim. Porque a bebida é ritual. Então, tem vários grupos que têm bebida alcoólica. Para aqueles e o Jack, que eu mostrei, eles têm um fermentado. Só que não é uma coisa cotidiana, nem com grande teor alcoólico. Então, é um ritual. Você vai lá, faz, durante dois ou três dias, toma-se aquele cachiri, e todo mundo fica meio embriagado, e dança, canta, brinca, e acabou, acabou. Quando vai ter de novo? Ah, sei lá, daqui seis meses, se a roça der, porque se a roça também não sobrar mandioca, não dá como fazer. Agora, você trocar, oferecer, é uma oferta mais contínua, quer dizer, cachaça, esses corotinhos de plástico que a gente vê aí, custa dois reais, três reais, vem 500 ml de puro álcool aquele troço, barato mesmo. É nessa faixa. E aí, bebe, bebe muito. Porque bebe até acabar. Essa é a ideia. E aí, isso tem gerado muita violência, no Xingu, já tem alguns grupos em que isto começou a ser um problema sério, isso deu entrada, facilitou, inclusive, a entrada de grupos evangélicos para os elitistas, para dentro da área, que era uma coisa que o Orlando abominava, ele dizia assim, aqui não é para entrar religião, ele já tem a deles. Mas com esse mote do álcool e da violência, inclusive. E é uma coisa que ninguém sabe bem o que fazer com isso. Quer dizer, a saúde mental, o sofrimento psíquico, a Sofia tem se debruçado sobre isso, em povos indígenas, é um enorme desafio, porque tem a ver com a forma de estar no mundo. Você imagina um sujeito guarani em Mato Grosso do Sul, espoliado de terra, morando na beira da estrada, sofrendo violência, qual é a expectativa? Então, junto com o alcoolismo, também tem suicídio, muito suicídio. os guarani inventaram até uma palavra que quando o cara chega naquele estado, eu não vou me lembrar agora, eu tenho que anotar essas coisas, quando ele está, a tradução é sem perspectiva, e aí ele se mata. Jovens, enforcados, a maioria por enforcamento ou por envenenamento, e os números não são claros, não são divulgados, existe uma invisibilidade epidemiológica muito grande em cima dos povos indígenas. E é um problemão, ninguém sabe o que fazer. É uma consequência, e é um desafio para o futuro, que tem a ver com essa intensificação do contato. Nós temos inscritos o Libonati, a Leutino e o Andriolo, e, excepcionalmente, nós vamos nos estender um pouquinho além das duas horas da tarde, que não é o praxe das nossas reuniões aqui. Muito bom, domenício depois. Libonati. Eu, como era completamente ignorante a esse respeito, porque eu estudei em Sorocaba, nunca participei dessas coisas, mas achei muito interessante. E como a minha área é radioterapia, cancerologia, eu fiquei interessado em saber a incidência de tumor, pelo menos ginecológico, que, depois de muito tempo, começaram a usar espéculo para examinar, e queria saber sobre isso. Parabéns pela sua palestra. Douglas, parabéns. Foi uma palestra excepcional, brilhante. Eu fiz várias campanhas levando alunos e residentes não só nas favelas de São Paulo, mas também lá no norte e nordeste. e no Baixo Amazonas, Belém, Manaus, etc., eu também fiz examinando população carente e populações ribeirinhas do Tapajós, do Tocantins. E, como os índios também estão tendo contato com a população em geral, e eu tendo encontrado lá muitas doenças infectocontagiosas, para variar, moléstia de rança, em sífilis, tuberculose. Eu queria saber, entre os índios, você tem encontrado isso? Obrigada. Prezado Douglas, a palestra foi muito gostosa, acima de tudo. Vou deixar claro o quanto agradou. Mas, eu vi uma foto que você apresentou e me remeteu ao meu segundo ano de faculdade de medicina. Eu gostaria, mais é uma curiosidade. Logo no início, depois da Revolução, de 64, se criou um ambiente de criar condições de chegar os estudantes junto com médicos, como você mostrou naquela foto. E eu me lembro que a Escola Paulista foi pioneira. Foi a que primeiro levou. E gostaria, se você pudesse me só tirar essa dúvida, ela veio com o nome de Jornada Científica Universitária, Júcio. Por que eu estou falando isso? Porque eu organizei a segunda e, infelizmente, fomos frustrados por uma situação momentânea em 65, mas já tinha no quarto comando aéreo, no Cobar, o avião que nos levaria, nós íamos para Guajaramirim. Para Guajaramirim, me esqueci até hoje. Os laboratórios naquela época nos forneciam centenas, milhares de medicamentos e coisas para se levar pertinentes, que poderiam ser utilizados. e dizem até hoje que essa Jornada Científica Universitária que começou em 64, com esse nome, foi o embrião do projeto Rodon. Ela deu uma sequência a isso. Eu me senti frustrado por não ter podido levar adiante isso daí, o meu grupo, que é de Sorocaba, e com meus colegas que estavam na faculdade, o Mato Mário Mantovani, o Raul Raposo, o Del Grande, que eram colegas de esporte, de conversas da época. E eles também estiveram envolvidos como estudantes na época. E essa frustração eu carrego até hoje de ter ido para Guajaramirim, quer dizer, tudo pronto, só para faltar subir no avião. Tudo já, os medicamentos, tudo aquilo lá. Então, gostaria de saber se você tem essa notícia, porque eu vivi isso. E eu gostaria de saber, porque aquela fotografia de 64 que você mostrou é muito pertinente. Boa tarde a todos. A Dagmar Andriolo. Eu estou visitando os senhores e agradeço a hospitalidade e me sinto realmente muito privilegiado porque em ter o contato com os senhores e oportunidade de assistir a essa apresentação que foi brilhante. Cumprimento muito e agradeço. E digo que me fez rememorar algumas coisas. Eu, em 70, eu era acadêmico da Escola Paulista de Medicina e tive a oportunidade de acompanhar o professor Baruzzi e realmente tivemos até a chance de, em colaboração, publicar algumas coisas em livros estrangeiros, inclusive, que vieram buscar informações dos nossos índios e eu tenho certeza que onde ele estiver ele está muito satisfeito em ver toda a sua história aqui relatada. Então, eu agradeço muito a oportunidade, cumprimento o senhor palestrante e uma pequena pergunta. A questão de três, quatro meses atrás, eu estive no sul do Pará e lá existem algumas etnias, para não se chamar de tribos, e, curiosamente, eu percebi que existe um contato relativamente grande dos índios com os brancos, mas ainda os índios falam um pouco português, mas as índias não. existe uma proibição das índias aprenderem o português, proibição que os índios impõem. Eu gostaria de saber no Xingu como é que está essa situação da integração mais completa. E isto tem uma repercussão importante, porque muitas vezes a índia fica doente, vai a um posto de saúde branco, e ela não consegue se comunicar com o médico, com a gente de saúde de lá. Ela precisa do tradutor, que às vezes é um marido, e nem sempre a tradução é fidedigna. Isso cria um impacto grande até na assistência a essas índias. Eu gostaria de saber se é do seu conhecimento. Obrigado. Então eu vou... O doutor me passou aqui o microfone, porque eu vou fazer o fico adjuvante desse início. Realmente, esse grupo começou, era um grupo de saúde. Tínhamos dentistas, especialmente o pessoal de Araraquara, comissões 63, até o Maurício participou depois de uma das discussões. e tivemos um apoio integral da FAB. Quer dizer, o governo militar deu apoio integral. Tinha um trecho que era de carreira, que o avião ia lá para a capital da Guiana, Paranaribo. Então, muita gente pegava carona nesse daí, depois trocava de avião. Ou então, ia direto lá para o Xingu. E começou dando assistência à população ribeirinha, de concessão da Araguaia, Araguacema, tudo mais. Que aí, quando houve aquele episódio que o Douglas referiu, na necessidade de pousar lá no parque. E uma coisa que, talvez, primeira vez em público eu vou falar, porque eu não falava, porque eu tinha medo de ferir susceptibilidades. Sim, foi o projeto Xingu que deu origem ao projeto Rondon. Essa é uma coisa que eu nunca batalhei por isso, porque eu achei que ia ser ferir susceptibilidades de outros grupos. Mas foi, realmente, a escola, foi o embrião e a ideia do projeto Rondon. Essa é a minha intervenção. Obrigado. Bom, os cânceres, quer dizer, com o aumento da expectativa de vida, a gente acaba também vendo mais neoplasia do que via. Agora, duas neoplasias nos preocupam muito. Uma é o câncer ginecológico. Inclusive, pela dificuldade de rastreamento que a gente tem. Aí é falha de atenção primária, de rastrear. a gente não usava espéculo porque não tinha, não tinha DST, não tinha nada lá dentro. E quando começou a entrar na década de 90, a primeira vez que eu vi DST lá foi um surto de gonorreia. Um rapazinho que tinha ido lá namorar lá num bordel qualquer da cidade e voltou doente e como há uma multiplicidade de parceiros, é comum isso, etc. Aí foi passando, ninguém viu o que era. E na hora que eu fui lá já era um monte de gente. Eu me lembro que a gente acabei usando o Trobicin que a gente usava em dose única e acabei dando as casas para quem não tinha. Foi um tratamento coletivo porque eu não conseguia saber exatamente quem tinha e quem não tinha. Era uma coisa nova. Mas com isso entra o HPV também uma série de coisas. Então, nós tivemos um primeiro momento no final dos anos 90 no Xingu começamos a perceber alguns casos de câncer de coluterino e agora com o rastreamento já tem anos que não temos. Agora, no nosso ambulatório, no Hospital São Paulo tem um ambulatório que só tem de índio, que é o ambulatório do índio. Ali a gente recebe e infelizmente, acabamos de publicar, tem três anos com o pessoal, com o Gabriel Ladaonco, um trabalho fazendo, olhando os nossos pacientes, como é que eles chegam, como é que os cânceres chegam no ambulatório. E o que nós encontramos? Chegam tardiamente, com estadiamento avançado, ou seja, mostrando a desassistência que existe na ponta. Isso ficou evidente, foi um trabalho muito bacana que a gente publicou. E um outro pool de cânceres, aí mais para o Xingu, que é aqueles ligados ao uso dos venenos, dos agrotóxicos. Quer dizer, há quatro anos atrás, a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, publicou o dossiê de agrotóxico, mostrando que Mato Grosso tem 25 vezes mais leucose do que em outros estados do país. E associando ao uso intensivo dos venenos. E como eu disse a vocês, nós estamos vendo que isso está dentro do Xingu também. Então, a gente, claro que não dá para fazer a associação imediata, não estudamos isso a esse ponto, mas temos percebido casos de leucemias, etc., que possivelmente estariam relacionados, porque não existiam no passado. O que é novo é o veneno e a doença. Então, é possível que estejam associados. Enfim, e essa coisa negligenciada, chegar tarde e tal. As outras doenças, a anseníase, no Xingu não tem, em outros grupos tem, por exemplo, nos Carajá e tal, tem, no Xingu ainda não. O que nós tínhamos lá e que confunde com a anseníase, que é a doença de Jorge Lobo, a paracoxicodimicose Loboi, que até o Baruz estudou bastante, eu peguei no final, que é entre os índios e que ainda recentemente nós tivemos que dialogar com os colegas da anseníase, da Secretaria de Estado, com o diagnóstico incorreto, porque ali a prioridade de dois ainda está fazendo o tratamento clínico. No Xingu não tem, mas com essa identificação do contato, a gente espera que eventualmente venhamos a ter. A sífilis, ela anda junto com as outras doenças sexualmente transmissíveis e realmente existe, a gente tem. E a tuberculose é um problemão. A tuberculose é um grande problema porque também é muito difícil de você conseguir fazer os tratamentos adequadamente. E a gente percebe que a tuberculose ela demora alguns anos pós-contato, isso não é uma experiência do Xingu, os primeiros anos depois do contato você não vê TB, mas depois ela começa a chegar, chega, chega e chega muito forte. Porque as condições de moradia, você vê, são casas escuras, úmidas, coletivas, então você tem condições muito propícias à disseminação do bacilo. E muita dificuldade de tratar pela rotatividade das equipes, tem algumas coisas no Xingu anteriormente, a gente fazia o diagnóstico e eu conseguia o tratamento para os seis meses, hoje não mais. O sujeito tem que sair mês a mês, e que tem a ver com o programa de tuberculose, mas isso é uma coisa importante, uma população tão diferenciada, você também tem que diferenciar procedimentos, não dá para enquadrar todo mundo do mesmo jeito, então muita gente perde o tratamento porque não consegue sair em tempo adequado para fazer a revisão e assim por diante, isso é uma queda de braço. E também a dificuldade de você fazer, ter aderência ao tratamento, muita rotatividade pessoal, se é um remédio tomar todo dia, o cara começa a ficar bom, como acontece aqui. Então, tuberculose é um problemão. Para você ter uma ideia, a prevalência de tuberculose entre os índios é 30 vezes maior do que entre os não índios, dos dados que sabemos no país como um todo, 30 vezes maior. Todos os indicadores indígenas são piores do que os da população brasileira como um todo, mortalidade infantil, mortalidade geral e assim por diante. e tuberculose e, enfim, malária e coisas do gênero. Eu acho que eu respondi todo mundo. Ah, as mulheres, né? Então, André Lula, eu acho que tem duas coisas, né? Tem uma coisa também que é vergonha, né? As mulheres, elas têm vergonha. Eu não sei bem como é que eu interpreto essa palavra vergonha, mas elas não gostam de falar português. Quando te conhece, comigo falam, não tem esse negócio de não falar português, falam. E, às vezes, eu me surpreendo com a fluidez com o que falam, entendeu? Mas, em público, não. Há uma certa proibição e o que a gente está vendo agora, nós estamos tendo a marcha das mulheres indígenas em Brasília esses dias, ontem, antes de ontem, não sei se saiu na mídia, né? Que é um movimento, né? Das mulheres indígenas também se empoderando, que eu acho interessantíssimo, São coisas de mudanças culturais que vêm para melhorar, eu acho, que é a qualidade de vida. Então, com isso, eu tenho visto, assim, associações de mulheres, mulheres falando, mulheres se representando. Hoje, nós temos uma mulher indígena que é secretária nacional de saúde indígena, quer dizer, o protagonismo das mulheres indígenas tem aumentado, o que eu acho muito positivo. Muito bom. Bom, como nós comentávamos bem no início dessa reunião, se nós não tivéssemos essa limitação de tempo, nós ficaríamos até o jantar, era só encomendar o jantar com o Josimar e nós continuaríamos. Foram tantas e tão importantes as questões aqui levantadas e os paralelos com situações passadas. Eu fiquei muito impressionado quando o Douglas falou sobre as mudanças impostas pela hospitalização do parto, do parto à moda da cultura e depois o parto hospitalizado e as mudanças com relação aos resultados. Isso me levou à metade do século XIX, com o semelvazes. O que acontecia? Quer dizer, as gestantes não gostavam de ser atendidas pelos médicos. E também me preocupou muito essa questão, essa politização do trato com relação às questões tão só ecológicas como as questões de saúde no nosso país. Então, você tem essa politização com relação ao desmatamento. É um problema enorme. Esse desmatamento aconteceu nos últimos seis meses ou esse desmatamento vem acontecendo ao longo dos anos? Quando eu vejo politização, o Douglas falou, temos aqui uma revista de alta credibilidade, o Lancet. O Lancet poderia falar bem sobre o desmatamento e os problemas, mas o Lancet faz questão de colocar um Bolsonaro na história como se ele fosse o culpado do assunto. E o Lancet talvez perca ao longo dos anos a credibilidade que tem em função da contaminação das publicações do Lancet com relação a questões políticas. O ano passado, o Lancet, na verdade foi uma jornalista do Rio de Janeiro que publica frequentemente no Lancet, que tem um espaço privilegiado lá, publicou que o governo brasileiro estava deixando desassistido milhares de pessoas em função da expulsão dos cubanos do programa Mais Médio. imediatamente nós escrevemos uma carta para o Lancet, dizendo que, espera aí, primeiro, que quem saíram foram os cubanos, depois que o governo brasileiro nem assumiu. E, em terceiro lugar, que eles já estavam desassistidos, porque esses cubanos não são médicos. e mandamos uma carta redigida dentro dos padrões do Lancet. E foi, eu achei interessante que o Lancet respondeu que esse assunto não fazia parte da linha editorial do Lancet, mas o assunto, com a posição contrária, fazia. E, um ano antes, também me surpreendeu uma outra divulgação, isso já era o governo do Temer, que o governo estava destruindo um grande programa de redução de inequidades sociais, em função, e que estava desmontando o Bolsa Família. Na verdade, aquilo foi escrito no Lancet, a propósito de uma ação que tinha sido feita encontrando milhares ou milhões de fraudes dentro do programa Saúde da Família e desmontando as fraudes. Mas, no Lancet, publicou de uma maneira completamente distorcida. Então, é um fato real, que o desmatamento está claro, aquela fotografia não permite contestação. É necessário nós entendermos que isto é um imenso problema. O desmatamento, as alterações ambientais, secundárias ao desvio do fluxo dos rios naquela região. Seríssima essa situação. E nós temos que entender isso com o equilíbrio que nós esperamos para um bom resultado. E a politização nos preocupa. Porque os desafios são imensos. essa rápida exposição que o Douglas fez sobre obesidade e diabetes entre os índios é trágico. Ninguém vai conseguir dormir hoje depois dessa informação. Para onde é que nós vamos assim? Será que nós temos o futuro mesmo? é um caminho imenso que nós temos à frente. Os desafios alguns aqui foram colocados, outros nós temos certeza que estão atrás desses. Nós vamos fazer aqui um convite com várias testemunhas ilustres a Sofia porque eu gostaria muito de ouvi-la um dia falar aqui para nós sobre e a mulher neste contexto como isto se apresenta porque é um ponto de vista que não pode ser de forma nenhuma deixado de lado. mas isso vai ficar para uma próxima tertúlia. Muitíssimo obrigado a todos é um imenso prazer reuni-los particularmente nosso querido José Roberto Baratela e a Ivone Capuano. Eu pedi desculpas pela irmã da Ivone e pelos amigos da Ivone que aqui estiveram. A Ivone não se alimenta se a irmã não estiver ao lado dela nas refeições. então elas pediram para não ficar para o almoço que a gente compreendesse mas que elas têm que voltar para fazer companhia à Ivone. Portanto está aqui a desculpa delas muito justificada aqui apresentada a vocês. Muitíssimo obrigado e até a semana. Obrigado. A segunda semana do mês que vem.